Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça veda tratamento diferente entre pais biológico e sócio-afetivo no registro civil multiparental. Há 13 anos, Adriana e Marcelo se uniram e formaram uma nova família. Além do novo lar, os filhos de Adriana, do primeiro casamento, ganharam também um pai amoroso que participa do dia a dia deles. Ele sempre tratou a gente igual, como filha mesmo, levava para as atividades, para a escola, matriculava a gente nos cursos igual a todo mundo. E eu também nunca tive essa mentalidade dele ser meu padrasto, sabe? Sempre para mim foi meu pai mesmo. Como meu pai mesmo. Eu chamo ele de pai e é até estranho quando eu tenho que falar padrasto. É estranho. Mas a participação de Marcelo muitas vezes se esbarrava num detalhe. o registro de nascimento. Como ele oficialmente não era o pai, o casal enfrentava algumas dificuldades. Toda vez que ele tinha que explicar, tem um nome aqui, mas na verdade sou eu que sou o pai. Sempre que tem que viajar, sempre que tem que matricular na escola, num curso de línguas, da coisa mais simples à mais complexa, exigia muita explicação. A saída foi pedir na Justiça a inclusão de Marcelo na certidão de nascimento dos filhos de Adriana como pai sócio-afetivo, sem excluir a paternidade biológica. É a chamada multiparentalidade. Você é o pai que faz tudo como o pai, mas não é o pai no papel. Aí complicava muito. Apesar de não haver legislação específica sobre o assunto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tratou da multiparentalidade e serve de parâmetro para outros casos. Esta advogada explica essa possibilidade jurídica e o impacto dessa mudança na vida das crianças e adolescentes. Então eu vou ter um pai que é o pai biológico e pode ser que o novo marido da mãe, não é só o padastro, o novo marido da mãe também tenha formado vínculo de afetividade com essa criança, com esse adolescente. Então nesse momento eu tenho um adolescente, uma criança que verifica que existem dois pais na visão dele, o pai biológico e o pai sócio-afetivo. Então o pai registral e o pai sócio-afetivo. Então dentro daquela família a minha realidade é exatamente essa. E aí o que vem acontecendo? Diante disso ingressa-se no Poder Judiciário para que possa documentar isso. A partir do momento que ingressou na documentação, virou pai. Bom, não vou fazer mais essa distinção. E foi com base na ausência de hierarquia entre as paternidades biológica e sócio-afetiva que a quarta turma do STJ declarou a impossibilidade de se dar tratamento distinto para o pai sócio-afetivo que deva ser incluído no registro civil do filho, ao lado do pai biológico. Desta forma, o colegiado deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão de segundo grau que havia deferido a averbação do pai sócio-afetivo no registro civil, porém com a exigência de que essa condição fosse indicada na certidão de nascimento. Além disso, o Tribunal Estadual não reconheceu os efeitos patrimoniais e sucessórios da filiação sócio-afetiva. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira lembrou que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a possibilidade da filiação biológica em conjunto com a sócio-afetiva, vedou qualquer discriminação ou hierarquia entre as espécies de vínculo parental. E no caso dos autos, a determinação de que constasse o termo pai sócio-afetivo no registro da filha seria o mesmo que conferir a ela posição inferior em relação aos demais descendentes. O ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou ainda que o tratamento distinto entre os filhos violaria o Código Civil e a Lei 8.069, de 1990. Além disso, para o colegiado, a equivalência de tratamento entre as duas espécies de filiação vale não apenas para efeitos registrais, mas também para os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da multiparentalidade. Decisões como essa regularizam uma situação no papel que em famílias como a da Adriana já estão resolvidas há muito tempo no coração. Antes de eu ter o nome dele, eu já falava que eu era Raquel Nunes. Eu já colocava o nome dele mesmo sem ter incertidão nenhuma. Então, para mim, trouxe um grande alívio de agora poder mostrar que é meu pai, está aqui, não é minha certidão, está no meu nome, eu tenho o sobrenome dele. E aí E aí E aí E aí